Eu te vejo aqui e quero saber o seu nome. Eu te vejo aqui e quero saber o seu nome. Meu amor, tudo bem? O que é ser musa pra você? Bom, ser rainha pra mim? Ser rainha. É algo magnífico, né? É um sonho realizado. Poder entrar nessa avenida à frente, na minha tabajara do samba, é algo divino. Quem fez a sua pintura corporal? Jorge Abrilho. Oi, Jorge. Oi, tudo bom? Como você se inspirou pra fazer a pintura no corpo dela? Então, a pintura a gente tá baseada na história da Oshu das montanhas. É isso? É, Oshu Yee Yee Buque, né? Que é a Oshu, o livro, né? Da quem der. E aí eu venho representando essa Oshu que protege a escola e a bateria tem coro da Oshu, né? E a gente agora tá finalizando. Tô vendo, tô vendo. Está linda, bom de Chile. Obrigada.